Deixem-se ficar por aí, aumentem o volume, divirtam-se, a corrida vai começar. E começa o grande prémio. Schumacher sai a grande velocidade, tal como o Felipe Massa. E à medida que os pelotes se aproximam ruidosamente da curva 2, Schumacher continua a liderar. Atrás dele vem Felipe Massa. A seguir está Giancarlo Fisichella. Tchau, tchau. TEM ESPECIAL CUIDADO NOS SETORES 1 e 3 BANDEIRAS AMARELAS Até agora foi o tempo mais rápido da sessão no primeiro setor. TEM ESPECIAL CUIDADO NOS SETORES 2 e 5 BANDEIRAS AMARELAS TEM ESPECIAL CUIDADO NOS SETORES 1 e 5 BANDEIRAS AMARELAS Foste 0,3 segundos mais rápido que o tempo anterior neste setor. Esta é a última volta da corrida para o líder, Michael Schumacher. A Ferrari dominou ao longo de toda a corrida. Você é da equipa que toda a gente deve estar encantada porque os seus carros estão neste momento com as 1ª e 2ª posições. A Ferrari dominou ao longo de toda a gente. A Ferrari dominou ao longo da gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.